Deixa eu te agravar. Obrigado. 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 Obrigado, Professor. Fui convidado ao fundo de nesta experiência. Eu quero todos. Fui convidado pela minha colega neighbor Maria Induis para fazer esta palestra final e ele foi um frequentador, como alguns daqui também certamente, de muitos TAGS... e sempre um gay dos espíritos dos TAGS... dos TAGS originalmente engol İn behaviors, não é? É sempre antes do Natal. É um grupo que pretende reunir pessoas para discutir a teoria da arqueologia, a teologia teórica, a teologia teórica, a teoria da arqueologia e a filosofia. Portanto, depois de uma série de intervenções muito interessantes e muitas que ouvimos, não se espantem de eu ir agora falar de uma coisa um pouco mais dessa. Não é? Estou com a Lídia para não haver nenhum choque psicológico. A Arqueologia na encruzilhada dos saberes contemporâneos, uma perspectiva. Caros colegas, ou caros colegas, permitam-me que abra com duas citações de filósofos, jovens, a introdução livre, sendo a primeira de Laden-Dollar, de 2012, publicada na revista T-Flux, de Abril de Assane, a propósito da relação entre factos e teórica. A relação que está no cerne de todo o conhecimento, e em particular de ciências como a nossa, que vem direto ao espírito com que os Estados nasceram e se desenvolveram, mais de frente a mim. No início do século XIX, o filósofo alemão Hegel deu o passo fundamental para resolver este eterno problema. A primeira citação tem a ver com a relação entre factos e conceitos. Hegel sustentou enfaticamente que se os factos contradizem a teoria, então, tanto pior para os factos. Esta afirmação pode ser vista como indicativa de suprema arrogância de um filósofo que não se interessa por trivialidades do género dos dados indivíduos. Mas, para Hegel, os factos não podem contradizer a teoria, não por causa de eles serem de natureza inferior, mas porque os factos só podem ser sempre factos se forem apreendidos por um conceito. Um facto só pode adquirir a dignidade de facto em virtude de um conceito que o tenha selecionado e representado como relevante, de modo que não há um terreno comum entre factos e conceitos que se possam encontrar. Não há um terreno comum em que factos e conceitos se possam encontrar. Não há qualquer interface entre os dois. E se houver, de facto, um confronto, é apenas sempre entre conceitos, entre um conceito e outro. Qualquer facto é já um conceito. A seguinte citação é de Celalógio Gisele, primeiro amigo do primeiro, que não há um dólar, que fazemos parte da famosa troika, no bom sentido, troika, de Liliana, retirada do seu último livro, já em 2020, chamado Sex and the Failed Absolute, e vem na mesma linha, referindo-se ao contraste da suposta riqueza da realidade empírica, normalmente considerada verde e cheia de valores e de factos e de interesses, e a suposta índice colética e sombria pobreza da teoria. De um lado, a universalidade abstrata, de outro, a universalidade concreta, que para Hegel já inclui em si mesma abstrações. Abstrações como seus elementos constituintes imanentes. A realidade, ou a universalidade concreta, para Hegel, já inclui em si mesma abstrações como seus elementos constituintes imanentes. Ou seja, qual é para Hegel o movimento oriental da filosofia em relação à abstração? Abandonar a noção empírica de abstração, o próprio processo comum, como sendo um passo para além da riqueza da realidade empírica concreta, com a sua irredutível multiplicidade de características. A vida é verde, os conceitos são cinzentos, eles dissecam ou mortificam a realidade concreta. O pensamento propriamente filosófico começa quando tomamos consciência de como um tal processo de abstração é inerente já à própria realidade. A tensão entre a realidade empírica e as suas determinações emocionais abstratas é imanente à realidade, é uma característica das próprias coisas. Aí reside a ênfase antilominalista do pensamento filosófico. Por exemplo, a visão básica da crítica da economia política de Marx é de que a abstração do valor de uma mercadoria é que constitui o seu elemento objetivo. É precisamente nesse aspecto que ela é mercadoria para lutar um bocado. A vida sem teoria é que é cinzenta, simplesmente uma realidade plena e estúpida. É apenas a teoria que a torna ver realmente viva, trazendo à tona a complexa rede subjacente de mediações e tensões que a fazem viver. Assim, estamos perante uma leitura mais correta e mais produtiva de ego. A reconciliação propriamente aqueliana não é um estado pacífico no qual todas as tensões são sublimadas ou mediadas, mas uma reconciliação com o excesso irredutível da própria negatividade inerente à realidade. Esta é uma filosofia da negatividade. Nesta linha de pensamento, caros colegas, torna-se muito pobre em tempos teóricos e práticos a noção de que a arqueologia serve basicamente para reconstituir o passado e, no fundo, se reduz a uma série de técnicas para essa reconstituição histórica, abstraindo a partir do rico encheio nos dados o mel da narrativa histórica. Precisamos de filosofia para superar isso. E eu, quando aqui falarei de filosofia, poderia igualmente usar a palavra o conceito de teoria. Porque aquilo que se pretende trazer para a frente da nossa atenção são os pressupostos teóricos da prática e interpretação arqueológicas. Mas o melhor, creio, é tratar as coisas com os seus verdadeiros nomes, pois a palavra teoria pode ter condições depreciativas, desde a sua etnologia grega. Para quem, uma das acessões da palavra era quem não sabe nada fala de teoria. O filósofo italiano Giorgio Agavan fez-nos pensar o que é ser contemporâneo. É estar sempre desfazado do puro presente. Se é que tal presente existe. Ser contemporâneo é marcar uma distância em relação àquilo que por via do domínio dos mídias em que estamos imersos se chama atualidade. Corolados a tal suposta atualidade, como mosca à parede empírica, não podemos pensar, não temos distância, a tal distância crítica que a própria palavra contemporânea implica. Aliás, esta é a peixa da concepção linear do tempo que presida o senso comum, o qual distingue espontaneamente três momentos. O passado, que relaciona com a memória, um pertenço presente universal, que joga ligado à nossa imersão no que acontece agora, agora é esse que não existe, e um futuro que pretende prever e mesmo planear proceder a uma espécie de colonização do que ainda não aconteceu. Essa concepção do tempo é do século XIX, iludida pelas modelas de tecnologias de comunicação global. Falamos aqui de saber, se não de saber. Claro que todos temos noção de que hoje, por sempre, há muitos saberes em competição, muitas formas diferentes de pensar e de orientar a atuação individual e coetiva, quer ao nível da vida cotidiana, quer do dia-a-dia, e do senso comum envolvente. Importante porque permite a existência de comunidades, de sentidos partilhados, que os antropólogos classificaram no plural de culturas e mesmo com ontologias diferentes, muitas vezes em confronto ou conflito entre si. Mas nunca, como no atual mundo globalizado, se assistiu a tão extremas divisões e desigualdades entre os seres humanos, não apenas ao nível óbvio da distribuição de recursos, mas também, mais em geral, da partilha do sensível, para usar a expressão de Jacques Rancière, ou seja, da maneira que cada ser humano e cada comunidade são repartidos no seu acesso ao comum e, em função disso, organizam a sua particular mão de evidência, de forma hoje a tal ponto desequilibrada e atensiva, que a xenofobia e o racismo, a aversão e o ódio do outro, tomam formas e dimensões extremas. A violência no confronto dos saberes, que evidentemente são também poderes, como o que o povo nos ensinou, nunca foi tão grande. E há dificuldade em cartografar esse saberes, em separar-os com linhas nítidas de fronteira, tal a mescla de influências e divergências, como constantemente nos separamos. Nunca foi tão difícil organizar o nosso pensamento de um sistema coerente, que não se facilize em dogmatismo, e se fecha ao saber do outro, sem cair no relativismo pós-moderno do que tudo vale, quer dizer, perdendo de vista que, mais que nunca, seria urgente criar um novo universalismo, que se obusesse ao domínio global do capital e seus frutos. Um novo saber e poder, portanto, claro, que trouxesse para a frente o intenso mundo, tão degradado e privatizado, frase às obligarquias e às kleptocracias, que por toda a parte se cristalizam, encaminhando a humanidade para o desastre fatal do mundo humano, que nós, como arqueólogos, nos atribuímos a função de explicar. Não adianta já escondermos, detrás do confortável piondo, da chamada neutralidade científica, posição que adivra sempre de uma ideologia altamente consideradora e perigosa. Com a ajuda da tecnologia e da ciência, assistimos, com uma crescente preocupação, à completa subversão do humano. O Estado de exceção generalizou-se, a política reduziu-se à gestão, a cultura é uma indústria de entretenimento, a ciência é uma pesquisa fundamentalmente virada para a obtenção do mundo. O meio das deschavês em concursão, a arqueologia, parente muito pobre por vontade dos poderes, tem permanentemente procurado um lugar, ou lugares, quer ao nível da prática, quer da teoria, que permitam algum consenso entre aqueles em nome do qual trabalham, ou na qual trabalham e investigam. Claro que o panorama, facilmente, está hoje, infelizmente, claro que o panorama, infelizmente, está hoje de ser homogéneo ou consensual. Há muitas arqueologias, e muitas concepções do seu papel, da sua razão de ser, da sua função e utilidade, no mundo em que vivemos, tanto enquanto prática, como enquanto teoria. Não poderíamos esperar outra coisa. O que já não será tão positivo, é precisamente não haver um quadro claro, nunca totalizante, mas pelo menos inteligível, e transmissível aos mais novos, do que é que diferencia as várias perspectivas e práticas, e, portanto, permita fazer escolhas racionais, e até o outro possível, bem orientadas. Uma primeira e já antiga grande fratura é entre o que se convencionou chamar Arqueologia Pré-Histórica e Arqueologia Histórica, e sempre com aquela margem entre as duas, algo ambígua, a de Proto-História, como que ia mostrar a artificialidade da divisão por tempo, o linear, e fatigues. Partem, simplificando muito, de duas inspirações totalmente diferentes, embora em parte interligadas. Arqueologia Pré-Histórica das Ciências Naturais, a Histórica, obviamente, do conhecimento histórico das humanidades. A Arqueologia Pré-Histórica centra-se nas questões das origens, a origem do ser humano, a origem da técnica, a origem da arte, a origem da linguagem, a origem da organização do espaço no tempo, etc, etc. E visa estabelecer uma ponte entre natureza e cultura, a grande divisória do saber ocidental. Tendo como materiais de trabalho apenas realidades objetais, não textos, teve de importar das ciências da natureza grande parte das suas ideologias. Mas, ao mesmo tempo, o seu objetivo é completamente diferente do que dessas ciências, porque, a partir do momento em que procura a origem do comportamento humano, a partir do momento em que se situa nessa censura, está já do lado de cá, das ciências sociais e humanas, por muito que recorra às ideias. A ação e o hibridismo de meios e definições, com meios de industrial, recrutados às ciências naturais, visa-se aqui, de facto, entrar no próprio coração das realidades humanas, porque situado nos seus pretensos começos, naquilo que define e diferencia das realidades, com tudo o que tem de ilusório, a busca dos começos seja o que for. Essa narrativa dos começos é sempre por definição lítica, sempre a projeção retrospectiva de um antecedente inventado. Agora, como, para dar um exemplo religioso, a ideia do paraíso primordial, da qual muitas vezes estamos mais perto do que julgamos, por exemplo, a ideologia do equilíbrio ecológico, ou a noção paleolítica do mundo e do interior natural, etc, etc. Há sempre há outro manjo remoto que acaba de aparecer. A fronteira entre o natural e o humano é, inicialmente, uma fronteira fluida, problemática, houve realidades que podem terem arrompido abruptamente, outras que se manifestaram em mosaico e com laboratórias variadas, etc, etc, como sabemos. De qualquer modo, por exemplo, a noção de progresso, civilização, tecnologia, eficácia, operacionalidade, conforto e o seu reverso, o primitivismo, estão plenamente presentes no nosso cotidiano. Há uma ideologia dominante e sub-ideologias deladerivadas que impregnam o senso público. Assim, embora a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade se imponham em todos os saberes, fluidez e flexibilidade são as palavras de ordem neoliberais e, em toda a arqueologia, elas são obrigatórias na arqueologia pré-histórica, porque esta se confronta com uma ausência absoluta daquilo que talvez mais caracteriza o humano, a palavra, que no passado chega à arqueologia histórica, que do passado chega à arqueologia histórica sob a forma de discursos espíritos. Há, portanto, na arqueologia pré-histórica este paradoxo, deparando-se com a intenção que tomou para entender a origem do humano, do que é especificamente humano, que está à desprovida dos meios mais evidentes, a linguagem, o discurso, para o fazer. Mas se pensarmos que a linguagem humana é plena de ambiguidades, talvez essa dificuldade redonde finalmente em vantagem. Vantagem é dois níveis. Se a arqueologia pré-histórica só tem coisas, objetos para trabalhar, então é mais suscetível de ter de se unir no sentido de ser obrigada a uma bagagem teórica que pode vir, tem de vir, dos mais diferentes escudos do saber. É, por outro lado, e por outro lado, mantendo textos, não corre de todo o risco de acreditar em aceitar como verdadeiro algo que poderia ter sido dito, ou melhor, escrito, transcrito, em épocas antéricas. A arqueologia pré-histórica, em princípio, está em sempre de ilusões sobre a opacidade dos materiais que constituem a sua base de trabalho. E digo em princípio, porque acaba por construir o seu discurso muito baseado em observações, interpretações, hipóteses que lhe adevem de investigadores anteriores que tomam muitas vezes por seguras e assim qual o risco de construir um castelo de cartas, ou seja, uma sobreposição de hipóteses que se a um determinado nível são hipóteses, ao nível seguinte da explicação já aparecem como certezas para sustentar outras hipóteses e assim de seguida. Esta forma de arqueologia está altamente sujeita a interpretações conceituais, portanto apressadas ou mesmo equivocadas, descontes colonizadas por natureza, sejam da antropologia dita cultural ou social, sejam da filosofia, etc., como também do senso como atual, projetado no passado. E todos sabemos os simulismos, conjugados com o descritivismo empirístico do género, as narrativas pré-fabricadas e aplicadas à realidade objetal desfumada, totalmente arbitrárias, de que está elevada a esta nossa disciplina, a tal ponto que ela pode mesmo causar cansaço, cansaço do ciclismo, ou cansaço de um certo solubismo oculto superficial da novidade interpretativa com aplicação à realidade arqueológica, o qual não está ausente de certas intervenções mesmo dos taques, ou seja, do que de melhor se tentou fazer para criar uma arqueologia digna de respeito, simplificando, vão-se sucedendo modas teóricas sem grande suporte nem motivação que não seja de provocar um efeito de novidade e de pertença à mediação de perspectivas. Tudo isto porque temos dificuldade em aceitar o carácter não todo, não totalizável, da própria realidade e, portanto, também do sujeito que ela faz parte e até de entender. Há sempre uma mediação entre substância, o que queremos alcançar, e sujeito, o que permitiu a Hegel, que não gostava de aforismos, usar apenas um em todo o seu pensamento dialético, em que todo o seu pensamento dialético se resume. A substância é sujeito. Não tenho tempo aqui para desenvolver a histórica profissional. A Arqueologia Histórica, ponhamos lá a começar sobretudo entre nós na época romana, é outro mundo muito diferente do anterior, de intenções, motivações, metodologias. Ela visa complementar ou paginar coisas com ideias, palavras, discursos que os antigos deixaram e que até não chegavam e que, por muito opacos que sejam, se quadram melhor com o estabelecimento de cronologias finas, de periodizações curtas, de sentidos avalizados por textos clássicos, enfim, de interpretações e de narrativas que seguem o fio do tempo de enviar, ao mesmo, que estabelecem a possibilidade de definir estruturas, ou seja, configurações relativamente estáveis e abrangentes de modos de vida e de pensamento, que permitem uma certa generalização e fundamentam o discurso narrativo do definido, das coisas e das ideias, cujo encadeamento cronológico cria a ilusão explicativa em que toda a história se baseia. Sucessão como explicação de história e de histórias, portanto, como se o antes o explicasse depois e assim sucessivamente. Tal Castelo de Cartas, por um lado, e por outra ilusão que decorre da literatura da história como e de história como é que se conta e faz sentido. Claro que os muitos quererem pensar na teoria daquilo e da história não alinham nessa facilidade. A Gaben, por exemplo, mostra-nos bem como ao tempo circular próprio dos antigos se sucedeu com o cristianismo um tempo linear que decorre entre a criação do mundo por Deus e o juízo final. Tempo linear é esse que obviamente tem muitas complexificações. Basta lembrar a categorização em estratos de temporalidade mesmo assim por simples de rodel. Mas não deixa de ter uma matriz escatológica, teleológica e equivocada porque o tempo humano e suas representações suas formas de viver suas formas de ocorrência são muitíssimo mais complexas e variadas. A Gaben, por exemplo, fala de uma cairologia de cairós no momento do futuro para substituir a tradicional cronologia. Mas a discussão deste assunto levarmos-lhe a longe não só ao Walter Benjamin que inspira a Gaben mas também sobretudo a Hegel cuja concepção do devido é dialética e portanto totalmente oposta à causalidade linear e habitual substituída por uma causalidade retroativa em que os efeitos criam as condições das suas próprias causas de retroagem sobre as causas. Há aqui uma circularidade só no fim de uma frase que estou a ouvir eu entendo o sentido inicial que a teria motivado. Por isso é que Hegel dizia que só ao crepúsculo a coruja de Minerva levanta fogo ou seja o sentido só aparece no fim da expressão. A historicidade humana claro que evidentemente social tem de ser pensada afastando qualquer historicismo e buscando algo muito importante no sentido no conceito de evento ou seja daquilo que não é determinado por causas ou situações interiores mas antes instaura uma assessora uma interrupção do tempo linear como foi o 905 de abril por exemplo durante um tempo criando as condições para se soltecer a partir dele e para ele mesmo toda uma nova nossa unidade. A Arqueologia tem assim procurado a sua unidade como atividade prática profissional mais do que comum saber ou se quisermos uma ciência unitária com um método ou um objeto comum porque se o admitíssemos que havia essa unidade ou seja se pensássemos que a Arqueologia da sua variedade interna é outra só então ela acabaria por aparecer como uma ciência auxiliar da história num sentido mais amplo historicista ou seja para prolongar para trás a narrativa criada a partir de textos e outras coisas ligando o humano ao natural num fio de continuidade e ao mesmo tempo servido para tapar os buracos do rosto ao que despido discurso em que a história no sentido distrito se tornaria se apenas vaziava em textos mesmo que passados pelo crivo da crítica nós precisamos de elogérios de coisas de estruturas de lugares que de algum modo globalizem o nosso tempo mítico miliário pontos de referência materiais a que nos agarramos que podemos ver tocar percorrer mas admitir esta brecha na Arqueologia entre pré-história ou pré-histórica não tem problema nenhum ao ver e corresponde ao que todos nós experienciamos claro que o Arqueólogo ou a Arqueóloga jornalista nomeadamente a sociedade funcionalizada em que vivemos tem sempre e para sempre e cada vez mais o seu lugar prestando serviços de primeira linha e remetendo depois certos problemas para especialistas desta ou daquela área que idealmente estariam na retaguarda fazendo trabalho com outra temporalidade necessariamente mais forte porque neste sentido geral a Arqueologia é de facto um serviço público indispensável no mundo moderno de revolto onde o espaço o território tornado uma academia é alvo de toda a caixa de negócios e onde a atividade humana mesmo a mais particular é encarada como um negócio como se fosse por exemplo claramente naquela frase inglesa Mind your own business ou seja trate-a da tua vida vista toda ela como uma empresa é um empreendedorismo com uma ideologia bem conhecida mas eu nesta minha intervenção gostaria de ir um pouco mais além destas generalidades e tentar-nos começar um quadro dos saberes contemporâneos em traços como breves para em função desse pano de fundo tentar-nos pensar o que é e o que poderia ser a Arqueologia num anúncio recente de um curso de uma universidade alemã procurava-se a ter os potenciais estudantes com a pergunta tu queres aprender a reconstituir o passado e depois vinha então à apresentação das várias metodologias divididas em disciplinas do curso para se chegar a tal expertise a tal desiderato se um ou uma bom ser um ou uma boa reconstituidor ou reconstituidora do passado tão grande que a dura inocência ou autismo em pleno século XXI causa estilufação no país onde se produziu e produz alguma da melhor teoria o grande país da filosofia que é a Alemanha neste campo só se sabe só se quer saber de factos neste campo da Arqueologia de universais abstratos porque nada há de mais abstrato do que um facto nada de mais construído do que um dado traçar uma paisagem no pensamento do conhecimento atual sobretudo em breve intervenção mesmo assumindo o seu caráter necessariamente parcial orientado pelo ponto de vista é claro é hoje praticamente impossível e evidentemente fora das minhas capacidades se não fosse assim tudo seria muito confortável traçado acetuado bastava procurar num lugar verozinho da Arqueologia ou de cada subcampo da Arqueologia dentro do mundo tudo ficava arrumadinho inteiro completo mas a realidade nunca é assim é contraditória dialética movida pelo princípio da identividade por exemplo o filósofo João Mendes de Lavois diz é que no início do seu tratado sobre Hegel de 2012 intitulado menos que nada Hegel e a Sombra do Materialismo Dialético publicado em português pela Oitempo de São Paulo em 2013 considera que há hoje quatro posições ideológico-filosóficas principais que jogam com as conjugações possíveis de dois eixos o eixo do pensamento histórico versus o pensamento histórico e o eixo do materialismo versus espiritualismo isto dá um verdade semiótico com quatro possibilidades primeiro naturalismo científico as ciências do cérebro neurologia e outras derivadas de harwinismo etc segunda historicismo discursivo Michel recorregou a desconstrução de jaclaridade ambas estas do lado do materialismo e agora duas como reação a elas do lado do espiritualismo o budismo ocidental mil eixos vamos repagar inicialmente aqui quatro quarta a do pensamento da finitude transcendental que vem de Kant e que combina em Hegel ambas do lado do espiritualismo ora o livro do Zizek apresenta-se como a defesa de uma dimensão que essas discussões ignoram dimensão que se encontra no núcleo da subjetividade moderna e que Freud designou poluição é impensível eliminarmos o sujeito e como o próprio Zizek da fé citando Alain de Jung é impossível hoje pensar filosóficamente sem passar por Jacques Lacan o continuador subversivo de Freud mesmo como se impõe para o ultrapassar claro para que tentar apresentar aqui e agora uma espécie de resumo do pensamento de Zizek sempre em reformulação mais de 50 livros seria descabido convido-vos a esse benefício de exercício e o leio trabalho para décadas entretanto aquele mesmo filósofo francês Alain Barill por muitos considerado a mais importante representante vivo da filosofia que se esboça em França a partir de meados do século XX numa intervenção de Buenos Aires em 2004 publicada em 2006 numa revista chamada Alain Cane .com e intitulada Panorama da Filosofia Francesa Contemporária em que você vai ao letra refere três momentos grandes do pensamento ocidental o que vai do século V ao século III a.C. na Grécia Antiga entre Parménides e Aristóteles o do chamado idealismo alemão dos fins do século XVIII aos princípios do século XIX e de que são representantes as principais Kant Vista Schelling e Hegel neste aspecto concordo perfeitamente com o Zizek e com a escola pliabiliana em geral são 50 anos de filosofia que se dão entre o fim do século XIX e 1830 quando morre Hegel desde a publicação da crítica da razão pura de Kant até à morte de Hegel 50 anos o cúmulo da filosofia europeia e o que se verifica em França o terceiro momento grande de filosofia que se verifica em França entre 1943 da dita publicação do sério nada de Sartre e os inícios dos anos 90 com os últimos trabalhos de Toulouse nomeadamente o cérebro que é a filosofia neste terceiro momento temos de incluir segundo ele torcido à letra Gaston Bachelard Marleau-Ponty Porto-Lévi-Strauss Louis Altec Michel Foucault já que na realidade e claro o próprio Alain Barbeau concentremos neste último momento a falta para já de um quadro mais geral todos os problemas que neles se levantam têm a ver com a nossa arqueologia irei-me seguir o seu texto para a área de passo primeiro como se origina este movimento de filosofia francesa a partir dos anos 40 que termina nos finais do século XX anos 70 nos inícios do século XX antes da Primeira Guerra do século XX nos inícios do século XX antes da Primeira Guerra as águas sepanam-se entre uma filosofia da vida e uma filosofia do conceito a primeira vitalismo existencial inaugurada por Henrique Erickson o seu livro Evolução Criadora data de 1907 tem várias tradições portugueses virados a colocar em Sartre de Luz e agora acrescento eu no antropólogo britânico Tim Ingol que do ano passado teve no Porto profundamente ligado da Arqueologia e talvez o mais importante pensador atual daquela antropologia que como arqueólogos mais nos importa é como disse um vitalismo preocupado a unir o sério de vir uma filosofia como escreve que é uma filosofia da interioridade vital a segunda iniciada por León Brunswick falecida em 1954 que publica em 1912 o seu livro As etapas do pensamento matemático e é uma filosofia do conceito com base na matemática interessada na formalização no pensamento no simbólico um formalismo conceitual que virá a desaguar em Lévis e em Jardacán Vinda portanto destas raízes do início do século vai instalar-se uma autêntica luta entre estas duas correntes que se reacende na segunda metade do século XX após as guerras ambas implicam sempre o terceiro do conceito fundamental que já traz a unir e que é o do sujeito para simples razão de que no sujeito se entrou com os dois aspectos o da filosofia vitalística do conceito na medida em que o sujeito é um ser vivo que é ao mesmo tempo também o único ser vivo criador de conceitos tudo redunda assim numa autêntica batalha como diz Badiou em torno da noção do sujeito fundamental para todas as ciências humanas e sociais como também a antropologia do que tem de ser Badiou dá alguns exemplos ao deus todos eles procuram uma alternativa em relação à psicanálise e à maneira que uma psicanálise tradicionalmente encarou o sujeito desde Freud depois passando por Lacan Alto C concebe a história como um processo sem sujeito e este como uma categoria ideológica Derrida abordando a ideia concebe o sujeito como uma categoria mente física e portanto a afastar no mundo não benéfica Lacan estabelece ao realaborar completamente Freud uma teoria do sujeito e da subjetividade totalmente nova etc portanto estamos aqui perante três conceitos e suas relações são os quais é impossível cincularmos dentro da problemática contemporânea do seu humano vida conceito sujeito e a consequência disto é ir-nos parar a Dakar um inventor moderno do conceito sujeito aliás tanto para Badiou como para Zizé os três filósofos que marcam a história do pensamento ocidental os seus três grandes marcos são Platão Descartes e Hegel e por aqui já se está a ver que estes dois pensadores se filiam na segunda linha de orientação referida ao ponto-se à orientação vitalista que sobretudo com Deleuze tem tido ao colegre no panorama filosófico português segundo aspecto desta filosofia francesa contemporânea quais são as principais linhas que definem todos estes filósofos franceses que Badiou considera qualquer que seja a sua tendência quer para a vida quer para o conceito uma é o acolhimento da tradição alemã que traz consigo Hegel mas também o servo a ideia de Nietzsche está aqui em causa a relação entre o conceito e a existência que se introduz assim na tradicional problemática da relação vida-conceito outra linha que muito nos pode importar em teologia é a tendência de descrever a ciência numa forma de atividade criadora comparável à da arte descolando-a portanto do puro campo do conhecimento Deleuze é exemplo acabado disso portanto estamos aqui já com vários conceitos fundamentais vida conceito sujeito conhecimento criação outra linha será a vontade de orir a filosofia política tornando-a engajada radicalmente relação entre o conceito e a ação e finalmente articular a filosofia com os novos estilos e formas de vida que surgiram no século XX ligadamente em maio de 68 de uma forma peculiar na sexualidade chamada limitação sexual não foi talvez limitação nenhuma mas enfim na pintura na abstração na música ou atonal na literatura que há o cinema etc tendência é que vai e o chame modernização da filosofia o conceito adquirir assim novas relações com o que antes tinha ficado fora dele a existência o pensamento a ação e o movimento das formas cada autor procura um estilo literário mesmo do mesmo poético no seu modo de expor o pensamento ao mesmo tempo que se denunça sobre os mais diferentes temas ouvir as bocas